Olha nos céus, estaremos lá! Somos as Winx! Winx, com a tua mão na minha É o destino que nos guia E todas juntas lutaremos Winx, com sorriso encantado Lutas nos céus trelado Nós belas fadas venceremos Olha nos céus, estaremos lá! Somos as Winx! A noite é linda e o céu cinturante Aventuras parecem chamar Vem com as Winx! Não hesites, segue o apelo distante Tu tens de acreditar Da mente a força te irá Blue, Winx, para todo o sempre Winx, com a tua mão na minha É o destino que nos guia E todas juntas lutaremos Winx, com sorriso encantado Lutas nos céus trelado Nós belas fadas venceremos Winx! Somos mágicas! Winx! Pelos céus somos Winx! Entre estrelas e labaredes Verás do símbolo das Winx! Clube Winx! No nosso último episódio O Darkar levou a Bloom para o lado negro E o Sky e os especialistas lutaram Uma grande batalha contra os seus malvados monstros Depois de sentidas despedidas Entre os especialistas e as fadas A Stella e as outras entraram na cidadela Lá dentro depararam-se com um novo monstro A última linha de defesa do Darkar A Fénix revelada Tama, Griffith! Você está bem? Estou bem! Despochem-se, meninas! Têm de ir! Temos de ir ou será demasiado tarde! O nosso futuro está em risco! Já te estou a topar! Tudo o que estes monstros conseguem É fazer-nos perder tempo O Helio tem razão Os monstros não são ameaça Vamos sair daqui e apanhar as raparigas Elas podem estar em apuros Sky, está uma nave no fundo da caverna E é uma das nossas Está tudo pronto É por fim tempo de iniciar o ritual Temos companhia Não importa quantas vezes os vajos continuam a ser um susto para os olhos Vamos usar o Charming? Não! Porquê? O que foi, Tecna? Se continuarmos a usar os nossos Charmings Não teremos energia que reste quando chegarmos até o Darkar Ela tem razão Só podemos utilizá-los por pouco tempo E agora? Eu vou ficar para trás e dar conta deles Vocês vão à frente Mas estou sozinha? Miaus contra músculo É o mais lógico a fazer, acreditem! Tecna, tem cuidado, está bem? Eu juntar-me a eus especialistas e depois voltar convosco Não se preocupem comigo Eu tomo conta de ti Boa sorte, Tecna Certo dígito agora é connosco Tecna é transformação, Charming! Agora, Blumen, inicia o Cântico! Oh, alto! Descende, Beatus Portis Subvértio! É isso! Continua assim! Beatus Portis... Em frente! Para chegar a Blumen, teus de por ali! Mas, monstros, isto está a ficar chato! Então e agora? Eu fico para trás e bom a eles! Eu também! Não, Flora, deixa-me ser eu a ficar com a musa Leila, tu és a única que já lutou contra o Darkar E, Stella, o teu poder é o mais eficaz contra as forças das sombras Vocês as duas vão ter com a Blumen Faz sentido! Meninas, não vamos desiludir-vos! Tu vais com ela, chata, e toma conta da Lockette! Vamos lá, toca a mexer! Senhoras, vamos dar alguma computura às nossas amigas? Estão acabados! Vamos fazer isto rapidamente! Charmix! Charmix! Poder das estações! Barreira de Sol! Estou preocupada! Achas que até que nem os especialistas nos encontram? Naturalmente! Com a barrilheira, que estás a fazer? Sim, vão! Eu tornei-me muito boa em passar mensagens ao Helio Deve ser aqui! E agora? Agora é a vez das Pixies do Codex Vamos reabrir o portal para que vocês as duas possam seguir o Darkar Como? Nós não temos os Codex! Ai, temos sim! A Faragonda fez-nos fazer cópias por precaução Muito bem, Lorde Darkar Aqui vamos nós! Anda, vamos juntar-nos aos outros! Tecna! Ei, Tecna! Estás bem? Estamos sem tempo para encontrar a Bloom! Onde foram as outras? Espera, deixa-me localizá-las! Não é preciso gastar nem a vacina Gia! Hã? Porquê? O que foi, Helio? Ensinaste isso à Flora? É melhor eu segui-lo! Ah! Contemplem o cipher do Codex! O que é? Um cipher? É como um puzzle ou uma adivinha! Oh não! Era a última coisa que precisávamos! Temos de resolver isto? Parece tão complicado! Como é que vamos fazer isto? Ah! Essas coisas estão fora ou quê? Precisamos da Tecna com o seu computador Ou a Musa! Ela é boa com puzzles E até a Flora podia... Hã? Stella! O que estás a fazer? É que as cores estavam a chocar um bocado E então decidi trocá-las de orientação? Hã? Ela descobriu! Hã? Ela o quê? Hã? 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 É um problema complexo de análise espectral da cor Nunca ninguém resolveu tão rápido Vês? Afinal, a moda é uma técnica de sobrevivência Hã? 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 O que é que se passa? O portal está instável O Darkar deve ter deixado para trás Alguma armadilha Venham lá! Olha! Estão a manter o portal aberto Mas precisam de ajuda de pressa Nós vamos à frente Ajudem as Pixis do Codex Vamos rápido! Beatos, fortes, subverteio Sim, estamos quase lá Beatos, fortes O quê? O Orto de Plasma Péu-me chelar Hã? Recomeça o canto e preocupe-me delas Não, Blume, não o faças Ouve, Blume, somos as tuas amigas Ela não se importa com o que dizem Sai do nosso caminho, Lorde da Arrasca É inútil tentarem atacar Mas já deviam saber isso As coisas mudam Stella? Magia de convergência Vamos começar Patético Layla, monta o Charmix Vamos! Charmix! Charmix! O que foi aquilo? Espelhos de reflexão! Láminas inintestentes! Agora! As duas juntas! Estou a ouvir alguém chegar Ei, alguém viu a loquete? Desapareceu Acho que foi Sim, talvez Vá, vamos buscar a Blume Blume, tu podias Não consigo mexer-me Este tem de ser o mais nojento alcatrão das sombras de sempre Blume, isto é tudo o que eu posso fazer por ti? Lock up, não! Não! Não te atrevas! O quê? Redan! Fora daqui, Dakar! Vocês estão bem? Malta, temos de nos concentrar e ajudar a Blume Imbecis! Não tenho tempo para estes jogos Adeus! Não consigo mexer Vou acabar com todos vós de uma só vez Falem que se vende! Vem cá, seu... Vá lá! A magia é inútil Paragonda, já luta com dragões mais fortes Vamos a ter atenção ao seu machado Força dos antigos titãs Velocidade da chita Agora, apanhe-no! Vá lá, ex-vendem! Aquilo é que eu chamo exercício Vamos ver os alunos Podem precisar da nossa ajuda Convergência! Barrar a flora acústica! Sim, conseguimos! De atos fortes e subverte-o! De atos fortes e subverte-o! Ainda aqui estou, Dakar! Então, será de primeiro a encontrar o teu fim! Não! Revan! Nunca tiveram-me em ponto, criaturas desprezíveis! De atos fortes e subverte-o! 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 Que espécie de criatura é aquela? Bem, tendo em conta a sua magia... São as Triggs. Pelo aspecto das coisas, diria que elas aprenderam a cooperar numa maneira super sinistra. Mas por que estão as Triggs a ajudar-nos? Elas nunca o fariam de propósito. A única explicação lógica é que odeio Darkar mais do que nós. Riven, Riven, estás a ouvir? Ah, Riven? Musa! Prova o nosso ódio, a nossa fúria, a nossa amargura e a nossa vingança! Beatos fortes subverte-o! Relics! Não, Bloom! Não! Sim, o poder! Não! A batalha vindou e eu ganhei! Eu sei, Luquette. Tu fizeste tudo o que podias. Eu vou tentar mais um último golpe. Skye! Achas que consegues trazê-la de volta para a Luz? Consegues ouvir-me? É o Skye! O teu, Skye! Bom, escuta-me. Tu tens de acordar. No dia em que salvaste a minha vida, eu queria ter-te dito o que sinto. És patético! Então, fiz uma promessa a mim mesmo. Que um dia eu também te salvaria. Mas, perdoa-me, não há nada que eu possa fazer. Talvez a única coisa que eu realmente quis foi passar mais tempo contigo. Porque preocupo-me mais contigo do que com qualquer outra pessoa no mundo. Por favor, Blume, por favor. Skye! Quão inúteis tens esforços! Não! Não funcionou! Por fim, o doce sabor! O quê? O que se passa? O que é isto? Eu sinto o coração da Blume! Não! Não pode ser! É impossível! Oh, poder de cura da Blume! Olhem, eles estão a usá-lo nela mesma! E em nós também! Riven! Não! Irás sofrer por isso! Darkar, a Fénix nunca, nunca surgirá das minhas chamas de dragão! Blume! Skye! A Blume voltou! Vem criar formas, não se nunca! Boa! Viva! Rapazes, a informação! Sim, senhor! Vem criar! Enviar o desejo todo isto para o esquecimento! Estou a gostar do que vejo! Isto já é conversar! Blume, tentámos magia de convergência, mas não resultou! Nem o Charmix! Bem, então vamos usar tudo ao mesmo tempo! Eu absorverei os vossos poderes! Muito bem, temos por Cheswings! Pronta, Faragonda? Mas é claro, Griffin! Vão, nós cobrimos-vos! Vai lá, Blume! Bem-vindas ao esquecimento! Superbaz! Costil! É a nossa vez! Usar magia de convergência com o Charmix vai ser bem difícil! Vai requerer colaboração perfeita! Alguém tem algum problema com isso? Nem pensar! Então vamos lá! Charmix! 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 Siá! Cumprige-se o Charmin de Sobrecarga de Harmonia Tal poder não é possível Não, não, não Está bem? Sim, e o Darkar já não existe Está tudo em colapso Rápido para as naves Paragonda, não vais dar os parabéns às tuas fadas Agora não é hora de discursos, Griffin Agora é hora de festejos Talvez tu e eu juntos consigamos derrotá-la Sabes, durante uns tempos achei que tinha escolhido a vaga errada E afinal ela é super robótica Sabes, Musa, nunca teria conseguido sem todos vocês e tu em especial Layla Somos as melhores amigas para sempre Viva Agora deixa-me fazer algo por ti Realmente, não quero falar antes do tempo, mas tu nunca tiveste uma chance, rapazola Uma chance com quem? Anda lá, tio, não te podes divertir se estiveres a dormir Isto vai acordar Chama-se Capuchino a quadruplicar Tua patruplicar Cua patruplicar Cua patruplicar Cua patruplicar Bloom 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 Bloom, onde estás tu? Bloquete, a Bloom Não sei, também não consigo encontrá-la Ei, por acaso algum de vocês sabe onde está a convidada de honra? Onde é que achas, coisa linda? Ela está à tua espera, é claro Blum, cá estás tu Estava a perguntar-me quanto tempo demorarias para encontrar-me finalmente, Skye Eu fiquei preocupado quando não consegui dar contigo Bem, é só que... Eu sei, Skye, tudo bem, não precisas dizer mais nada O quê? Tu ouviste o que eu disse quando estavas em transe? Vá lá, pessoal, juntem-se É hora da foto Vá lá, todos juntos Ouviram aquilo? É isso mesmo Vamos, aproximem-se Vamos, venham daí Ok, pessoal, o desperador automático está nos 10 segundos Dispassem-se Estão todos aqui Nós somos o Clube Winx E os nossos corações batem como um só Somos nós Nós somos o Clube Winx Lutamos contra o mal Com a magia do bem Para vencer nós Somos o Clube Winx Subimos as estrelas Com a força do amor Somos o espantoso Clube Winx Com a força do amor E o amor Somos orüst πintura Diria-se Lutamos Semana Unders Com a força do amor Desculpa Obrigado.